Música Suat Bandido Perda 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 Doutor 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 Safada Lindo e ser Tinho Fuguei da Marrenta Ela me chamou, como de costume, nunca me assumi Mas quando a saudade bate, o endereço você já sabe Pode ficar à vontade na base, maldade faz parte Então menina se prepara, primeiro toma gag, peg na sua cara Treinada, imbecila na vaga, ele te enlouquece De alucinada, alucinada, então menina se prepara Primeiro toma gag, peg na sua cara Treinada, imbecila na vaga, ele te enlouquece De alucinada, então menina se prepara Primeiro toma gag, peg na sua cara Treinada, imbecila na vaga, ele te enlouquece De alucinada, alucinada, então menina se prepara Primeiro toma gag, peg na sua cara Treinada, imbecila na vaga, ele te enlouquece Treinada, imbecila na vaga, ele te enlouquece De alucinada, alucinada, então menina se prepara Prepara, prepara, prepara Suatê, bandido Marrenta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi Mas quando a saudade bateu Você já sabe, pode ficar à vontade Na base Mal dá tempo, faz parte Então menina se prepara Primeiro toma gag, peg na sua cara Treinada, imbecila na vaga, ele te enlouquece De alucinada, alucinada, então menina se prepara Primeiro toma gag, peg na sua cara Treinada, imbecila na vaga, ele te enlouquece De alucinada, então menina se prepara Primeiro toma gag, peg na sua cara Treinada, imbecila na vaga, ele te enlouquece De alucinada, então menina se prepara Se prepara Então menina se prepara Se prepara Se prepara Transcrição e Legendas Pedro Negri